Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuver E o que será, meus amigos e minhas amigas, que vai rolar nesse episódio 17 de Poliana Moça Que vai ao ar na terça-feira Fica aqui comigo e vamos ao resumo, ver tudinho que vai pintar nesse capítulo Partilhece aí, Bento, trocam olhares Glória começa a agradar Luísa E ela desconfia que Marcelo contou o segredo para a mãe Luísa chama Song para sair com a ajuda de João Luca Tuber chega ao Brasil Eric tenta beijar Poliana E Chloe assiste movimentação Glace e Brenda são desprezados pelos moradores da comunidade do Jardim Bente V Outro tenta descobrir pistas do furto do Pinóquio Utilizando a planta da mansão abandonada pelos suspeitos E olha galera, está pegando fogo aí na casa de vocês Porque olha, o clima ficou quente nesse episódio 17 de Poliana Moça Luísa chamando Song Park para sair E Kéfia e Bento trocando olhares Meus amigos e minhas amigas, será que vai rolar beijo nesse episódio 17 de Poliana Moça? Olha galera, eu acho que tem uma forte chance Sobre Kéfia e Bento, era algo pessoal que a gente já vinha vendo um contorno se desenhando Desde o começo de Poliana Moça E Luísa e Song Park que eu não preciso nem falar mais nada O Luísa já demonstrou que está super caidão pela Song Park E que quer chamar a Song Park para algo a mais E isso vai acontecer nesse episódio de hoje Então por isso eu digo Será que vai rolar um beijinho aí do Luísa com a Song? Meus amigos e minhas amigas, Luísa e Song Park serão o primeiro beijo de Poliana Moça? Será galera? Eu não duvidaria caso isso ocorresse nesse episódio de hoje E por falar em beijo galera Tem o beijo aqui que eu acredito que 90% da audiência não quer que role de maneira nenhuma Pois como vocês viram aqui galera O Eric vai tentar se engraçar para o lado da Poliana O Eric vai tentar beijar a Poliana no português claro E aí a pergunta que muita gente vai se fazer agora é a seguinte E aí Matheus, tu acha que o Eric vai passar na frente do João? Que o Eric vai ser o primeiro garoto a beijar na boca da Poliana? Olha galera, eu acredito que aqui nesse momento do episódio vai rolar o seguinte Eu acredito galera e eu super espero que a Poliana dê um chega para lá no Eric E não beije o Eric Pelo amor de Deus, coitado do João se isso acontecer Mano do céu O João iria surtar, o João iria pirar E o João até talvez iria entrar em depressão Mas eu acho galera que como vocês veem aí na tela de vocês O Eric está segurando aparentemente um roteiro Vai estar repassando a cena com a Poliana do seu vampiro E vai tentar emendar assim um beijo com a Poliana nesse momento Mas aí é claro que eu acredito que a Poliana dê um chega para lá no Eric E isso daí não vá para frente Pelo menos é o que a gente espera E bom meus amigos e minhas amigas, isso será tudo o que vai rolar nesse episódio 17 de Poliana Moça Que será exibido nessa terça-feira pelo SBT Mas é aquilo, sempre que a gente chega no final desse vídeo Eu questiono e eu indago E hoje com certeza não podia ser diferente Me conta aqui embaixo quais são as suas teorias também para esse episódio 17 de Poliana Moça Fechou? E dessa forma, sem se estender mais então O nosso vídeo de hoje do Teleruvia vai ficando por aqui E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like Se descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal Fiquem todos com Deus Abração e fui pessoal